5 minutos só estão faltando 5 minutos só 5 minutos é quanto falta Para Cristo voltar 5 minutos só 5 minutos Para Jesus sua igreja buscar 5 minutos só estão faltando Para os remidos Cristo arrebatar Para das tristezas aqui deste mundo A sua igreja liberta ficar 5 minutos só estão faltando Para este corpo Jesus transformar Para a face gloriosa de Cristo A noiva amada no céu contemplar 5 minutos só 5 minutos É quanto falta Para Cristo voltar 5 minutos só 5 minutos Para Jesus sua igreja buscar E por um pouco, muito pouco de tempo Ó Israel, para te encontrares com Deus